Informação do Corinthians agora, tá? Christian Barleta é jogador do Corinthians. O Corinthians vai comprar 50% dos direitos econômicos do atleta. Assim que terminar o Campeonato Paulista, ele se apresenta no timão. Jogador que, pra mim, no meu modo de ver, consegue atuar nas quatro posições ali da frente. Vou falar a moda antiga pra vocês entenderem. Um ponto esquerdo, um ponto direita, e joga até de centroavante. Jogador jovem, 21 anos, e que está fechado com o Corinthians. O Richard Hughes é uma situação diferente do Guarani. O Corinthians está enfrentando aí um problema de concorrência. Os agentes do jogador, os representantes do atleta, estão negociando o Richard Hughes com vários clubes. Isso está dificultando um pouco. Ele não negocia só com o Corinthians, tá? O Corinthians chegou um pouco atrasado. Não quer dizer que o Corinthians não vai levar. Vamos aguardar pra ver se o Corinthians consegue vencer a concorrência. Mas é importante eu dizer isso. Um está fechado, fácil, fechou. O outro está difícil, ainda não fechou.